O João Otávio e o Joab exibem com orgulho as medalhas que eles conquistaram no 2º Festival de Natação da Federação Piauiense de Desportos Aquáticos. Os dois fazem parte da equipe Aquática Tri, que também teve outros nadadores em destaque. E pra gente foi uma competição que a gente estava esperando muito, né? Então a gente tem um ano atípico, com poucas competições, e quando tem uma competição a gente tenta agarrar das melhores maneiras possíveis. E essa competição nos trouxe bons resultados, né? De maneira geral, pra toda a natação do Piauí. Além das medalhas, os atletas bateram recordes. O João foi destaque nos 50 metros na do livre e nos 100 metros na do costa. Resultados vindos de muita dedicação. É uma sensação muito boa, eu consegui bater 3 recordes, um de 50 costas, um de 100 costas e um de 50 livre. Dois nas minhas provas principais e um meio inesperado, que era um recorde que já vinha aí há mais de 5 anos. E é uma sensação boa que o meu treino foi recompensado. Já o Joab quebrou recordes nos 100 e 50 metros na do peito. Consegui 6 medalhas de ouro e bati 2 recordes nas provas de 50 e 100 metros na do peito, que são as minhas duas principais provas. Já esperava quebrar esse recorde, já estava nos meus objetivos quebrar. Consegui bater meus objetivos. Agora o foco da equipe é o Norte e Nordeste, que vai acontecer entre os dias 23 e 25 desse mês em São Luís. E as boas marcas conquistadas pelos nadadores da equipe do Paulo Vito só reforçam a confiança dentro das piscinas. A competição do Norte e Nordeste esse ano vai ser em piscina semiolímpica, que é o que a gente treina. E é a piscina semiolímpica que a gente vai competir. Então só vejo pontos positivos depois desse Festival FPDA. Que foram quebras de recordes e uma motivação ainda maior para a semana que vem. A gente chegar no Norte e Nordeste com boas perspectivas de medalha, boas perspectivas de representar o Piauí bem. Eu venho bem focado para essa competição. Eu quero baixar esse tempo que eu já repeti aqui agora. Eu já tracei um objetivo, já tracei um planejamento para minhas provas, para essa competição. E espero dar um bom resultado e trazer várias medalhas, tanto para o meu clube como para o Piauí.